Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 7 de fevereiro. E nós vamos meditar no Evangelista Marco, no capítulo 7, os versículos de 1 a 13. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vazias de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem, profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens E diziam-lhes Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus A fim de guardar as vossas tradições Com efeito, Moisés ordenou Honra teu pai e tua mãe E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai ou a sua mãe O sustento que vós deverias receber de mim é corban Isto é, consagrado a Deus E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou a sua mãe Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis E vós fazeis muitas outras coisas como estas Pois bem, caros irmãos e irmãs Jesus, neste Evangelho de hoje Vem nos questionar sobre as atitudes que praticamos no dia a dia Tanto dentro de nossa casa Como no lugar onde temos autoridades e damos as cartas Mesmo que hoje as nossas incoerências Nossas hipocrisias Não sejam literalmente ritualismos Nós encontramos um verdadeiro sentido no que Jesus nos fala aqui E Jesus insiste Este povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim E mais, não adianta o culto que me prestam Pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos E continua dizendo Vós abandonais o mandamento de Deus Para seguir a tradição dos homens E Jesus vai muito além Vós fazeis muitas outras coisas Afirma O mandamento de Deus é o amor E Jesus veio nos ensinar a amar Com o mesmo amor com que o Deus Pai nos ama Os nossos gestos, ações e obras de misericórdia Devem ser pautadas pelo amor de Deus Quando deixamos as nossas obrigações familiares De zelar de nossos pais idosos Ou pessoas que necessitam de nós De nada adianta oferecermos culto a Deus Estamos infringindo o quarto mandamento da lei de Deus Que nos manda honrar pai e mãe Os mandamentos nos foram dados Para iluminar a nossa caminhada A fim de que possamos chegar ao porto seguro Perguntemos, irmãos e irmãs Será que isto tem alguma coisa a ver com a nossa vida? Com as nossas ações no dia a dia? Será que estamos colocando as regras humanas À frente dos mandamentos de Deus? Pois bem, irmãos e irmãs Vamos prosseguir confiantes nessa bondade e misericórdia de Deus Orando pelos nossos irmãos enfermos As pessoas enlutadas Que sofrem com a partida de entes queridos Peçamos pela paz no mundo Pelas vítimas de tanta violência nesse mundo Pela paz tão fragilizada no nosso meio Pelos profissionais da saúde Que cuidam de tantos irmãos e irmãs nossas Nos hospitais, em casas, nos leitos Para que tenham essa certeza do imenso amor de Deus E que desça sobre todos e cada um de nós A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém